Assista a seguir, Amor Sem Lei O que eu sei! Vou pra cadeia então! Vou pra cadeia então! Vou pra cadeia então! Vou pra cadeia então Vou pra cadeia então Vou pra cadeia É triste ver a noite se não estás Não posso mais Não quero mais Te fuiste antes de tiempo Sin hablar Sin explicar E já não estás Eu não sei se foi cobardia A culpa foi minha Não quis entender Você era o amor de minha vida Min causa perdida Não quero entender Devuélveme o coração Não quero viver assim Devuélveme as promesas e a vida que perdi Devuélveme essa canção Que é com sonhos e a que com sonhos escrevi E chévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te amo sin razón Devuélveme el corazón E aí Fernanda Eu fiz o que você me pediu Eu trouxe o filho do Gustavo pra você conhecer Agora eu não entendi E o porquê de você querer que eu trouxe ele aqui Eu precisava conhecer ele Bem que meu irmão falou O que você tinha falado Ele é a cara do Gustavo Falando no seu irmão? Cadê ele? Não sei Mas o que você quer com o Diogo? Chá quieto, Fernanda Pode ficar tranquilo Que nem você nem a sua irmã Tem culpa do pai de você ser tão vagabundo e mentiroso Agora Vem cá Você quer conhecer sua irmãzinha? Eu quero Então espera aí que eu vou lá buscar ela pra vocês se conhecerem, tá? Meu irmão Aqui está sua irmãzinha Nossa, ela é muito bonita Ela é linda igual você Olha meu irmão Abraça, irmão Abraça Abraça, irmão Sabe aquela cena bafônica da novela? Nós trazemos ela pra você em um formato totalmente diferente E se aquela novela das sete do nada encerrasse com o efeito final da novela das nove? Nada com um filho Um filho que nem precisa de você Que só te atura Porque você é mãe dele Aqui no Mundo da TV Você confere uma variedade de simulações de congelamentos de novelas das mais antigas às atuais Mundo da TV O canal expert no congelamento da sua novela favorita Que ódio desse menino Que ódio desse menino Eu vou dar de matar aquele garoto E se depois de toda essa vida não houver partida Não quero viver mais Ai, cadê esse garoto? Que demora Vou ligar Deixe sua mensagem Eu não acredito que ele vai me dar um bolo Não vou fazer uma canção Só pra falar de amor Só mais fazer as brincadeiras Tá contigo a noite inteira Seja como for Não vou fazer uma canção Só pra falar de amor Só mais fazer as brincadeiras Tá contigo a noite inteira Seja como for O verso não condiz com o que eu acho Melodia Num compasso Não diz o que sinto Te acho No cheirinho do abraço Fico todo arrepiado Baby Vou te amar Tá acontecendo alguma coisa com você, Bruna? Que susto, Rodrigo! Foi mal Eu não queria te assustar O que você tá fazendo aqui? Sabe Tem muitas coisas acontecendo na minha vida Que vem me deixando estressado Daí eu resolvi passar por aqui, sabe? Essa paisagem, ela me faz relaxar Daí foi quando eu vi você Entendi Mas vem cá, fala pra mim O que foi que aconteceu? Não tá acontecendo nada, não Bruna, não precisa mentir pra mim Eu sei que eu fiz muitas coisas erradas Mas vocês também pensam muito errado ao meu respeito Nossa, logo você Que até tentar matar o seu irmão Você tentou? Eu sei que você e a Juliana Sempre vão me ver como uma péssima pessoa Mas eu tô mudado, de verdade Quer saber, Rodrigo? Eu não acredito em você Como era bom nós duas juntas O que deve tá acontecendo com você, Bruna? Por que você mudou tanto? Ah, Rodrigo Eu não sou mulher, por ser enganada Por ninguém Vamos ver se agora Você não vai me dar a vida A vida é a Deus Tem tempo que eu tô tentando falar com o Rodrigo Mas ele não atende E eu aqui tomando o seu tempo, né? Ah, Ju Pelo amor de Deus Para de falar besteira Ai, é que eu tô muito triste E chateada Não fica assim, Ju Tudo vai se acertar Tudo com o tempo vai se acertar Você vai ver Tomara, Adriano Sabe que eu acho que nós dois iríamos nos dar super bem? Como assim? Sobre o que você tá falando? Da gente ser amigo, é Não tem como eu ser amiga de uma pessoa assim como você Não fala assim, Bruna Eu já disse pra você que eu mudei E eu já disse que eu não acredito em você É, pode ser que você pense assim Porque você conhece pessoas assim que nem eu, né? Só de olhar pra tua cara a gente já vê que você não é boa pessoa Sabe que quando eu olho pra você, Bruna Eu também penso a mesma coisa? Você tá maluco? Você tá pensando errado ao meu respeito Será? Será? Pelo amor de Deus, Rodrigo Deixa de ser doido Bruna, eu tenho certeza que você se finge de boazinha Você é sonsa Eu vou embora Calma, Bruna Pra que tanta pressa, Bruna? Deixa de ser boba, menina Eu sei que você é igual a mim Igual a você, nunca Tanto é que eu sei que a felicidade da Juliana te incomoda E te incomoda muito Você não sabe o que você tá falando Tem certeza mesmo que eu não sei? O que foi, Bruna? Tá com essa cara por quê? Eu não devia ter vindo aqui com você Bruna Eu já disse pra você ficar tranquila Que eu não vou fazer nada de ruim com você Se o seu irmão chegar aqui e me ver junto com você Ele vai achar isso muito estranho E o que tem demais dele me ver aqui com você? Pra te falar a verdade Eu acho que ele vai até curtir de ver nós dois aqui juntinho Você não mudou em nada Eu aposto que você tá tramando alguma coisa pra cima da Juliana Pra te falar a verdade, Bruna Eu tô sim Então por que mais uma vez você foi com aquele papinho De que ia deixar ela e seu irmão em paz? Ué Eu precisava fazer uma média com ela, né? Eu preciso ficar numa boa com a Juliana Você não presta, Rodrigo Nós dois não prestamos, Bruna Não me inclua nessa porque eu não sou que nem você Tem certeza disso? Absoluta! Eu nunca queria ser que nem você Bruna, você pode até enganar a Juliana Mas a mim você não engana Eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer com isso Eu já disse, Bruna Você é igualzinho a mim E eu já disse que eu não sou Você tem inveja da Juliana? Eu sei que a felicidade dela te incomoda e te incomoda muito Você tá maluco? Eu nunca queria ter inveja da Juliana Tem sim Você tem inveja da Juliana porque ela tem um relacionamento super de boa com meu irmão Enquanto você não arruma ninguém que te assuma de verdade Aí fica aí, ó Que nem uma desesperada atrás de homem em rede social Eu não acredito que a Juliana foi falar isso pra você Ela não me falou nada, Bruna Juliana não me falou nada Então como é que você ficou sabendo dessas coisas? Eu pensava que você era mais esperta Mas eu tô vendo que tu é burra Você é burra! Então, irmão Eu vou aproveitar hoje pra dar um corte nesse cabelo Ah, eu até que curto você de cabelo grande Mas olha isso aqui, Juliana Não tem que dar um corte nisso, tá horrível Eu não acho É, né? Como você é apaixonada por mim Por mais feio que eu esteja Você sempre vai achar que eu tô o quê? Que eu tô lindo Ih, convencido, hein? Por quê? Você não é mais apaixonada por mim? Hum, claro que sou Falando nisso Eu tenho uma surpresa pra você Conta Ju, se eu disse que é uma surpresa Se eu falar pra você vai deixar de ser, né? Mãe, você sabe o quanto eu sou curiosa, Adriana É, mas vai tratando de deixar de ser É, minha filha Você agora vai ser a única prioridade da minha vida Alô, quem fala? Alô, dona Fernanda Então, eu sou o policial Araújo E o motivo dessa ligação é pra estar informando pra senhora Que o corpo do seu companheiro foi encontrado sem vida Em um matagal O quê? O Gustavo tá morto? Amor sem lei E Mundo da TV O canal expert no congelamento da sua novela favorita Agora que crujen as patas de la mecedora E há nieve no televisor Agora que chove na sala e se apaga As velas de um céu que me ilumina Agora que corren os lentos derramando trova E o mundo rin rin despertou Agora que truena um silencio feroz Agora nos entra a la tos Agora podemos mirarnos sin medo Ao reflexo no retrovisor Agora te enseño de onde vengo E as heridas que me deixou o amor Agora não quero as patas de uma charla tranquila entre nós Se queres te cuento porque te quero E se queres cuento porque não E as heridas que eu não me parei E as heridas que me deixou o amor E as heridas que me deixou o amor E as heridas que eu não me parei E as heridas que eu não me parei Adriano, tem uma coisa que eu preciso te contar O que foi, Ju? Mas antes eu preciso que você prometa Que não vai fazer nada de ruim Quando você souber que aconteceu Ih, Juliana Você tá começando a me deixar assustado Com esse assunto agora, hein? Calma Você me promete que não vai fazer nada de ruim Que possa te prejudicar? Tá bom Eu prometo Você lembra naquele dia Que eu fiquei estranha Quando você me perguntou Que o seu irmão tinha vindo fazer aqui Se passando por você? Sim, eu lembro E aí você falou que ele veio aqui falar Que tava arrependido Por tudo que ele fez E que ele ia deixar a gente em paz Então É que não foi só isso que aconteceu Como assim, Juliana? O que mais aconteceu? É que É que a gente acabou se beijando O que? Eu não beijei ele porque eu quis Eu beijei ele porque Ele chegou aqui se passando por você Juliana Como você teve coragem De esconder isso de mim? Eu fiquei com medo De quando você soubesse Você fosse lá Brigar com ele Sei lá Ah, mas você não tinha Que ter escondido isso de mim, Juliana Desculpa, Adriano Desculpa Como que você quer Que eu confie em você Se você fica escondendo As coisas de mim? Calma Você também precisa entender O meu lado Ah, eu até entendo Que você tenha beijado ele Por achar que era eu Quando ele veio aqui Mas o que me deixa irritado, Juliana Foi você não ter falado Pra mim o que tinha acontecido Foi você esconder isso de mim, Juliana Como eu fui tão burra De não desconfiar Que aquele fake Era você Eu não tô acreditando Que eu fui tão idiota assim É, Bruna Eu pensava que você era Mais esperta Mas como eu já disse Você é burra Você é um idiota Você é um idiota Calma, Bruna Já falei Fica tranquila Ninguém vai saber disso Porque eu não vou comentar Isso com ninguém, Bruna Me larga Que eu quero ir embora Eu já disse pra você Ficar calma Olha só, Bruna Escuta Se você me ajudar Eu também posso te ajudar Eu não quero a sua ajuda É milagre Aí, senta aí Bruna Eu já disse Que é pra você Ficar calma Fica calma O que você quer comigo? Fala logo O que você quer? Eu quero que você Atraia Juliana Até aqui em casa E que você Distraia o meu irmão Por algumas horas É só isso que eu quero É só isso, Bruna Eu não vou fazer isso, Rodrigo Deixa de ser burra, garota Olha só Você me ajudando A fugir com a Juliana O meu irmão Ele vai ficar ali Solto Sozinho Solteiro Dependido Ele vai precisar de alguém Pra poder consolar ele Daí Você fazendo isso Quem sabe Você não fica junto com ele Eu não quero nada Com seu irmão Será, Bruna? Porque eu sei Que você fica aí Desesperada Doida Pra arrumar Um homem Que te assume Um relacionamento Pra você viver Um relacionamento Desses De contos de fada Que nem você gosta Droga Esse telefone Tinha que tocar Logo agora Olha só, Bruna Eu vou atender Um telefone Eu espero que você fique aí Quietinha Tranquila Sem fazer nada Alô Alô Você não vai me contar Qual é o seu nome Qual é o seu nome? Vamos fazer o seguinte Vamos tratar Nossa concluídência Você não precisa saber O meu nome Nem eu preciso saber O seu Tá bom então Você quem sabe Ah, e lembre-se de uma coisa A vida é bela Tá bom Tchau Então Agora A gente Não 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 pode Tá acontecendo Não pode Cadê essa garota Rodrigo 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 Como você foi tão burro Assim, cara Como você foi tão burro Isso não pode Tá acontecendo Não pode Não pode Já perdi a conta de quanta cerveja eu bebi aqui nesse bar Sentado nessa mesa, segurando pra não chorar Tá fazendo mais de um mês que a gente se separou Coração pediu pra ligar, tá com saudade de tu Eu sei que errei, você não quer mais Mas quem ama corre atrás, tô passando em frente ao seu apartamento Tô vendo as luzes acesas, telefone só chama e só cai na caixa postal Por favor me dê uma chance, tô morrendo quase louco de saudade Atenho o telefone aí, fala amor por favor Eu preciso te ouvir dizendo te quero de volta Que tá com saudade que a sua vontade é fazer amor Atenho o telefone aí, fala amor por favor Eu preciso te ouvir dizendo te quero de volta Que tá com saudade que a sua vontade é fazer amor Você não sente pena como é que eu tô Juliana, Juliana! Que foi, Bruno? O que tá acontecendo? É o Rodrigo! Tá, o que ele fez dessa vez? Mais uma vez ele tá mentindo pra você e pro Adriano Como assim? Eu vou te contar tudo Eu tava na praia, ele apareceu do nada Me deu o maior susto Eu não acredito Eu não acredito que eu deixei essa filha da mãe escapar E tudo por causa daquela idiota que me ligou na hora errada Eu não acredito que 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 eu acredito que eu não acredito que eu 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 acredito que A essa hora aquela idiota já deve ter falado tudo pra Juliana Mas isso não vai ficar assim Não vai Que merda de vídeo é esse que o Diogo me mandou? Hoje pela manhã o corpo em estado de decomposição Foi encontrado em um matagal no bairro da zona oeste do Rio de Janeiro O corpo foi encaminhado ao ML Onde foi reconhecido pela companheira da vítima O corpo é de Gustavo Martins Fernanda, a companheira, disse que Gustavo estava desaparecido desde o amanhã de ontem As investigações pra saber da suspeita de quem cometeu esse crime Já foram iniciadas Não Não pode ser Isso não pode estar acontecendo Não pode, não pode Bem que eu e o Adriano estávamos desconfiando dele Juliana, o Rodrigo, ele nunca vai mudar Ele não vai sossegar até ele conseguir acabar com o seu namoro Eu tenho que falar com o Adriano sobre tudo isso Liga pra ele Ele não vai me atender Por quê? Nós dois brigamos e ele saiu daqui furioso comigo O que foi que aconteceu? Eu contei pra ele sobre o beijo que rolou entre eu e o Rodrigo Quando ele veio aqui se passando por ele Mas você não teve culpa desse beijo ter acontecido Foi exatamente o que eu expliquei pra ele E mesmo assim ele não acreditou em você? Ele acreditou sim Ele só ficou chateado por eu não ter contado assim que ele voltou pro Rio Mas eu não contei porque eu fiquei com medo dos dois se estranharem e acabarem brigando E você disse isso pra ele? Sim, mas mesmo assim ele ficou irritado comigo Ah, na boa Também o Adriano é muito complicado, hein? O que você quer comigo? Olha só, eu tive que vir aqui, né, querido? Porque eu não sou mulher de ser rejeitada e muito menos ignorada por ninguém Eu acho que eu já deixei bem claro que eu não quero nenhum tipo de assunto com você Ah, agora o assunto é esse, né? Fica combinando coisas comigo e depois pula fora do barco Eu já tenho muitos problemas na minha vida pra resolver E eu não quero mais acumular problemas seus Que não tem nada a ver comigo Olha aqui, querido Olha aqui o quê? Eu acho melhor você ir embora da minha casa agora Já deixei claro que eu não quero assunto com você Sai da minha casa Eu não vou sair daqui enquanto não resolver o que eu tenho pra resolver com você Eu não tenho nada pra resolver com você E eu acho que não é uma boa ideia de você continuar aqui na minha casa Ah, é? Por que não? Você ainda me pergunta? Você vai ficar aqui? Ou você vai embora? Você vai querer ficar aqui pra experimentar o que acontece com quem entra? Com quem cruza o meu caminho? Você me dá medo Mas é pra você ter medo mesmo Você não me conhece Você não sabe do que eu sou capaz de fazer Sai fora da minha casa agora Sai! Sai! Rodrigo? O que você está fazendo aqui? Como você entrou aqui? Oi, Juliana. Boa tarde para você também. Rodrigo, sai daqui agora. Eu vou lidar com a polícia. Calma, Juliana. Calminha ali. Nada, Rodrigo. Juliana, fica tranquila. Nada de ruim vai acontecer com você. Isso se você colaborar comigo. Colaborar com você? Você colaborar com você o quê? Eu quero que... eu quero que você fuja comigo. Você é maluco? Fugir com você? Eu não vou pegar nenhum com você. Bom, se você não for comigo também, você vai ficar mal. Cadê a tua piquinha? A Bruna não está aqui. Juliana, você não está mentindo para mim não, né? Claro que não. Rodrigo, larga essa arma agora, cara. Deixa a Juliana em paz. Quem você pensa que é para me dar ordem? Cuidado, Adriano. Cala a sua boca. Rodrigo, deixa a Juliana em paz, cara. Resolve seu problema comigo e ela não tem culpa de não amar você. Adriano, você não sabe de nada. O porteiro do prédio acabou de falar comigo e ele já chamou a polícia. É melhor você parar com isso agora, antes que as coisas piorem para você. Entrega essa arma, abaixa essa arma. Como assim, polícia? Que polícia, o quê? Cara, você invadiu o prédio. Você agrediu o porteiro. Você esperava o quê? Rodrigo, deixa a gente em paz. Faz o seguinte, aproveita que a polícia ainda não chegou e foge, vá bem longe. Eu só saio daqui se você vier comigo, Juliana. Por mais que você leve ela com você, você nunca terá o amor verdadeiro dela, chate. E sequer para você escalar a boca. Bora, Juliana, passa para lá. Manda, passa para lá, vai. Você também, passa para lá agora. O que você vai fazer? Fica calma, Juliana. Eu só quero que você fique sabendo de uma coisa, Juliana. Você pode achar que eu sou uma péssima pessoa, eu sei disso. Mas eu só quero que você fique sabendo e eu volto a repetir para você, Juliana. Tudo isso que eu fiz para você foi por amor, Juliana. Foi por amor que eu sinto por você. E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... Tá preocupado com seu irmão, né? Sim, Ju. Apesar de tudo, ele é meu irmão, né? Fica tranquilo. Tudo vai se resolver. Eu tô tentando, Ju. Eu juro que eu tô tentando. Alô? Sim, pode falar. O quê? Tá. Até mais tarde. Quem era, Ju? Era a polícia? Sim. Eles já pegaram meu irmão? Não. Então, o que eles queriam? É... O seu irmão, ele já consta como foragido. Ele tá sendo dado como o principal suspeito na morte de um homem. Que... Que... Como assim, Juliana? Fábio, a barra tá feia pro meu lado, cara. Eu tenho que fugir daqui. Porque se eu continuar aqui, a polícia vai descobrir que foi eu, que foi eu que matei o Gustavo. E aí eu vou ser preso. Eu não quero isso pra mim, não. Eu não posso ser preso. Não posso. E aí? Tem algum lugar pra ficar? Não. Por enquanto não. Mas eu vou arrumar. Você vai ver. Eu vou arrumar. Eu vou fugir. Eu não vou ser preso. Não vou. Acabou que você nem ficou com a Juliana. Por enquanto. Por enquanto. Ué? Como assim por enquanto? Quando as coisas se acalmar, Juliana. Eu vou voltar. Você vai ver. Eu vou voltar. Eu vou buscar a Juliana. Eu vou buscar a Juliana. Porque eu não vou desistir dela. Eu não vou desistir dela tão fácil assim. Você vai ver. Eu não vou. Toma cuidado, hein, cara. Toma cuidado, hein. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Eu tô tomando todos os cuidados. Inclusive você, tá? Você tem que tomar todos os cuidados. Porque a polícia pode descobrir que você tá fechado comigo. E aí, ó. Vai dar merda pra você, hein. Fica tranquilo, meu amigo. Eu tô tomando todas as precauções necessárias. Aliás, hoje mesmo eu vou embora do Rio de Janeiro. Eu, a Radassa e minha irmã. E a Fernanda? Ela já sabe? Ela já sabe que o Gustavo tá morto? Sim. Foi ela que foi reconhecer o corpo. E ela? Como que ela ficou? Como que ela ficou, cara? Fala pra mim. Ah, ela tá lá toda desesperada. Mas ao mesmo tempo ela já aceitou que o Gustavo mereceu o que tinha a merecer. Porque escolheu o caminho errado. Entendi. Entendi. E aliás, ela tem certeza que você que matou o Gustavo. É, mas ela tem que me agradecer. Porque foi graças a mim. Foi graças a mim que hoje ela tá livre daquele otário. Tá? Ela tá livre daquele otário aí por causa de mim. Ele teve o que mereceu. E ganhou a minha irmã, fez ela de otário, pagou o pacto. Complicado, cara. Complicado. Mas agora... Agora eu tenho que ir embora. Eu tenho que arrumar minhas coisas antes que aquele jota do meu irmão resolva voltar pra casa. E aí você já viu, né? Eu não vou conseguir fugir. O bom que ele deixou o carro, vai dar pra você fugir. E vai ser isso que eu vou fazer. Só que... Quando eu chegar no meio do caminho, quando eu estiver bem longe daqui, eu vou abandonar esse carro, porque esse carro tem rastreador. E aí vai ser ruim pra mim. Eles vão descobrir aonde que eu tô. Eu vou abandonar. Vou abandonar aí. Qualquer lugar. Boa sorte, meu parceiro. Boa sorte. Boa sorte pra você também, Diogo. Boa sorte pra você também. Fique tranquilo. Eu já nasci com a sorte. É uma pena. É uma pena você não poder falar pra tua irmã que você esteve aqui comigo. Porque, cara, apesar de tudo que aconteceu, eu não tenho nada contra tua irmã, não. Não tenho raiva da tua irmã, não. Tô vendo. Você gosta muito da Fernanda. Sim, cara. Eu gosto. Apesar de tudo, eu tive uma história que a tua irmã... Apesar das circunstâncias da vida, do destino, eu tive... uma história com ela que eu não vou apagar a minha memória. Eu vou ficar pra sempre no meu coração. Eu não vou apagar a minha memória, não. Vou, vou, vou. Que pena, né? Que você só quis divertir com a minha irmã, brincar com o sentimento da minha irmã. Eu darei meu apoio pra vocês ficarem juntos. Não. Eu não quis brincar com a sua irmã, não. Sabe por quê? Porque eu sempre deixei bem claro. Eu sempre deixei claro pra você. Deixei claro pra Fernanda. Deixei claro pra todo mundo que eu sempre fui apaixonado pela Juliana. E o que eu tive com a Fernanda não foi divertimento, não. Tá? Tanto é que você tem a radassa aí. Você tem a radassa aí. Comprova-te isso. Qual foi, Rodrigo? E a segunda vez que tu dá o entender que a radassa não é filha do Gustavo e se sua. Dá o seu papo, irmão. É, né? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Você não tem interesse, não, de saber se ela é sua filha de verdade? Não, cara. Por enquanto, não. Mas, ó, você pode ter certeza que a Fernanda, ela tem a resposta pra isso, tá? Ela tem a resposta pra isso. Agora, cara, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Eu não posso perder mais tempo aqui, não. Tchau. Eu posso ter errado inúmeras vezes. O meu maior erro foi ter te amado demais, Juliana. O que você sofreu por causa dele? Eu sou perdidamente apaixonado por você, Juliana. Eu não posso ser preso. Não posso ser preso. Eu não posso ser preso. Eu não posso ser preso. O que foi, Ju? Você não gostou da surpresa? Não, não é isso. É que tem alguma coisa estranha. Como assim, Juliana? Não! Isso tá diferente. Tudo que eu fiz, Bruna, foi pelo amor, sabe? Foi pelo amor que eu sinto por ela. Eu sei que você ama ela de verdade. Mas você precisa entender que ela não sente o mesmo por você. É engraçado. Mais uma falou isso pra mim. Tá vendo aí? Não tá sendo por falta de aviso pra você. Eu acho que essa viagem vai fazer muito bem pro Adriano. Mesmo depois do ruim que o Rodrigo fez, o Adriano sentiu muito a morte do Rodrigo. Ah, imagina, amiga. Ele deve ter ficado muito abalado mesmo. Bom, o Rodrigo era o ó, né? Mas o Adriano amava o irmão dele. E no fundo ele tinha esperança de que ele fosse mudar. Sim, ele tinha. É bom, mas graças a Bruna você tá aqui viva pra contar a história. Tá vendo aí como você tinha uma visão totalmente errada sobre ela? Ah, eu confesso que eu peguei pesado com ela, mas olha só, tudo que eu achava dela antes eu continuo achando. Cara, como que você acha que ela tem inveja de mim se ela foi correndo me contar que o Rodrigo queria me sequestrar? Eu sei lá o que que se passa pela cabeça dessa garota, mas vamos ser realistas, né? Normal das ideias ela não é. Ela é nova, tá passando por vários momentos na vida dela, não devemos levar em consideração isso que ela faz. Você sabia que ela... se esmou de ser atriz? O quê? Como assim, garota? Isso mesmo que você ouviu. Ah, mas pra isso ela tem que ter talento, coisa que ela não tem. Deixa de ser venenoso. Ah, tô sendo irrealista. Ah, outra coisa que eu queria te perguntar. Pergunte. E a Bruna, cadê? Ela foi passar umas semanas na casa dos avós dela. Ah, que pena. Ué, você tá com saudade? Ih, que saudade. Eu vim ajudar ela finalmente a arrumar um boy, como ela diz. Você é demais, garoto. Bom, já que eu devo um pedido de desculpas pra ela, eu resolvi que eu vou fazer uma boa ação em prol dela. Hum, e essa boa ação é você arrumar um boy pra ela. Com certeza, eu sou muito experiente nessas coisas, você sabe. E agora a minha missão é desencalhar aquela garota. Só você mesmo, Fabrício. Tá rindo por quê? Você acha que eu não sou capaz desse feito? Sim, você é um ótimo, cupido. Ai, você nem imagina. Eu tenho um chamarisco em mim, sabe? Eu fico com pena da Bruna. Não te entendo. Uma hora você não gosta da Bruna, e outra hora você tem pena da Bruna? Ai, garoto, eu fico com pena dela, porque enquanto ela tá lá desesperada, correndo atrás de macho, eu é que tenho que fugir deles. Eles ficam desesperados comigo. Sabe, Júlio, às vezes eu me sinto culpado pela morte do meu irmão. Eu já disse que você tem que parar de pensar nessas coisas. Você não teve culpa de nada. Eu poderia ter dado mais atenção pra ele. Você sempre esteve disposto pra ajudar ele, pra ele escolher o caminho certo. Ele te amou muito, Juliana. Eu sei disso. Eu nunca duvidei do amor que ele sentia por mim. Tudo que ele mais queria é que você tivesse dado uma chance pra ele. Eu sei disso, mas o meu amor sempre foi você. E apesar da sua dor, nós temos que dar continuidade à nossa vida. Eu sei, Júlio. Vamos pensar apenas nos momentos felizes que vocês tiveram. Porque eu sei que vocês tiveram momentos felizes. Tivemos, Júlio. Tivemos sim. Então, é nisso que você tem que pensar. Ainda bem, Júlio. Ainda bem que eu tenho você na minha vida. E sempre terá, porque o nosso amor é infinito e é pra sempre. Sempre foi pra sempre. Tivemos, Júlio. 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 Ué, você aqui? Oi, gatinho. O que você está fazendo aqui? Ué, eu não tenho direito também de me divertir? Espera. A senhora, quer dizer, você não vai me dizer qual é o seu nome? Não. Por que não? Isso não importa. O importante é que você está bem com a sua namorada, gatinho. Beijo. Tchau. 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 Tchau.